Música Olha, noite de domingo, a unidade do SAMU facionada para vir ter o alto bandeirantes próximo ao círculo dos padres teria acontecido um acidente aqui e teria uma pessoa no chão mas na verdade o acidente aconteceu, segundo informações, lá próximo à igreja de Santa Terezinha o senhor Manuel chegou até aqui pilotando a própria moto e entrou dentro de casa e desmaiou a equipe do SAMU, como você pode observar, bombeiros civis, chegaram até aqui no local mas quando chegaram, se depararam, o senhor Manuel estava deitado, estendido no chão a equipe do SAMU conversou com ele e ele disse que não estava sentindo nada e só tem apenas escoriações segundo informações daquele pessoal do SAMU, ele não vai ser removido para o hospital, senhor Manuel senhor Manuel, o que foi que aconteceu, senhor Manuel? eu conheço você, você sai essa cabeça, sai essa água eu comecei bebendo de lavar, aí eu fui passar no bambu e eu, uma sandrezinha, caía e o carro passou e voltou foi, não chegou, não chegou no pneu eu passei, bem, até perto de chegar no pneu e voltou, o cara me socorreu, estava de boa você veio até aqui, até o alto bandeirante de moto positivo você está sentindo alguma coisa? só o mesmo, só o mesmo lado mesmo só um pouquinho da cachaça ainda é o SAMU veio aqui e você não está querendo ir para o hospital não? não, está positivo, está de boa aqui está de boa, então quer dizer que você não quer ir para o hospital? não, de boa, de boa o SAMU fez a parte dele, veio aqui, quer ele remover, mas o senhor que não quer ir para o hospital mesmo, né? positivo, só cachaça mesmo só cachaça mesmo? é, positivo se você tivesse morrido? só Deus faz, né? porque tem dois, dois lugares você tem que agradecer a Deus, né? é, porque ele me trouxe, está aqui e o capacete, cadê? eu trouxe para me capacitar comigo você está de capacete? positivo mas será que? mas você se acidentou, será que não foi com um litro ou foi com um carro, não, senhor Manuel? hum? se você se acidentou, foi com um litro ou foi com um carro? com a cachaça com a cachaça mesmo, né? foi você estava bebendo desde que hora? cinco horas da tarde tem cinco horas da tarde já é por volta de 23 horas, né? teve um pouco, né? o senhor andou tanto aonde, o senhor tomando? só positivo, foi só no Milabá e São Mombu foi positivo tomou toda Brahma, Antártica? o que tiver, estou dentro não, só a mesma Brahma mesmo ele deu nisso a Brahma, né? é ele está no chão aí, mas está tudo normal? está, normal a sua mãe, a sua mãe é? minha sogra é igual a minha mãe é a equipe do SAMU está aqui, ó ele está assinando familiares aqui assinar como ele não caiu para o hospital para tirar a responsabilidade todinha da equipe do SAMU que veio aqui para atender ele ele não quis não está sentindo nada disse que um carro quase passou por cima dele vamos falar com a sogra dele aqui a sogra dele aqui como foi que ele chegou aqui? chegou na moto ele mesmo chegou foi mas quando chegou bem no caminho ele já chegou gritando com o dinheiro que o carro tinha passado por cima dele pois ele é um homem de sorte é porque o carro tinha passado por cima dele aí é normal ele parou bem ele ia caindo com a moto com tudo de novo aí ele correu segurou o algodão da moto aí ele caiu no chão sozinho o carro passa para o seu não tem nada pô, não é? e o SAMU veio aí para atender ele aí e ele não quis o atendimento não, quer não ele mesmo que não quis o atendimento do SAMU é não quer ir para o hospital ele não quis o atendimento do SAMU quer não, quer não quer ir para o hospital não é só mesmo aqui só leve mesmo só leve aqui é só positivo tem como você levantar aí tem sim positivo vou levantar para mim te ver aí fica em pé agora fica em pé aí só pergunto aí aí é só uma cachaça mesmo é faço quatro faço oito dá um pulinho tá tudo normal positivo 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 é verdade é é Manoel é Manoel é Manoel de Lima até Autônio só de Manoel de Lima até Autônio aí Manoel de Lima aí aí o acidente o Manoel que teria que foi informado ao Copom que teria sido um acidente o Copom passou passou para o SAMU que um carro teria passado por cima dele um acidente aqui no Alto Bandeirante mas o acidente segundo ele foi lá próximo à igreja de Santa Terezinha e foi protegido foi protegido por Santa Terezinha e está aqui contando a história repórter Raí Lima para a TV Difusora a TV Difusora a TV Difusora a TV Difusora